Chegamos família MPP! É isso aí, chegamos com mais uma estreia aqui no canal pra você, beleza? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Correção do Kiss. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Marcão, que parada é essa? Correção do Kiss. Sou marinheiro de primeira viagem, não estou muito por dentro das atividades do canal. Tem como você falar pra mim rapidinho o que seria o Kiss? Pô, agora! Vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Entre, né, siga-nos, melhor dizendo, nas nossas redes sociais. Que aí você vai ficar por dentro de toda a programação do Matemática pra Passar. O que seriam as nossas redes sociais? Página do Facebook e Instagram. Sigamos nas nossas redes sociais. Por quê? A publicação do Kiss, ela rola toda segunda e quarta. Nós publicamos o Kiss. E a correção, ela rola na terça e na quinta. Aqui no canal. Beleza? Então, a publicação. Repetindo. Rola na segunda e na quarta. Publicamos o Kiss, né, uma questãozinha. Pra você tentar resolver. E a correção acontece no dia seguinte. Na terça e na quinta. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Troquei uma ideia pra galera que não conhecia. Agora, vamos direto ao ponto. Olha aí na tela. Correção do Kiss. Tabela verdade. PM Pará. Vamos lá, pessoal. A banquinha Iades, né, adora esse tipo de questão de tabela verdade. Olha aí a questão. Vamos lá. Assinale a opção verdadeira. Então, a gente quer a proposição verdadeira. Pra achar a valoração, né, se é verdadeiro ou falso, o aluno tem que ter o conhecimento da tabela verdade. Então, vamos lá. Letra A. Vamos analisar a letra A. Quem é o carinha que tá aqui no meio? É o E. O que que diz a tabuada do E? Aqui é igual na matemática. Só que aqui é a tabuada lógica. O que que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Legal? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, só tem um caso que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Baseado nisso, a gente vai analisar a sendença. 3 é igual a 4? Pô, isso é falso. 3 mais 4 é igual a 9? Isso também é falso. Então, fazendo o cálculo. Falso com falso no E. Vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Agora, vamos lá. C então. C então. O que que diz a tabuada lógica do C então? Aí você vai lembrar do mnemônico, do macetezinho. Só tem um caso no C então que dá falso. É o caso da Vera Fisch. Vou até anotar aqui. V com F dá F. É o único caso que dá falso no C então. Qualquer outra combinação de resultado vai dar verdadeiro. Então, qual é o bizu? Não apareceu a Vera Fisch, o resultado é verdadeiro. Apareceu a Vera Fisch, o resultado será falso. Qual é a brincadeirinha aqui? Vera Fisch é falsa. É o mnemônio para você memorizar. Então, vamos lá. 3 é igual a 3? Verdadeiro. 3 mais 4 é igual a 9? Isso é falso. Apareceu a Vera Fisch? Sim. Apareceu a Vera Fisch. Então, V com F vai dar F. Então, esse é o macetezinho do C então. Beleza? Vou colocar aqui para você o do E. Esse aqui foi o do C então. Vou colocar aqui o C então. Essa é a tabuada do C então. E essa é a tabuada do E. Que a gente falou anteriormente. Tudo V. Vou deixar anotadinho aqui para você. Dá V. Caso contrário, dá F. É isso? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, já falamos do C então. E já falamos do E. Vamos lá. Letra C. Ele quer a verdadeira. Você não pode esquecer disso. Estamos atrás da verdadeira. Vamos lá. 3 igual a 4? Isso é falso. 3 mais 4 igual a 9? Isso também é falso. Qual é o operador lógico? É o C então. Aí, qual é o macete do C então? Se aparecer a Vera Fischer, vai dar falso. Se não aparecer a Vera Fischer, vai dar verdadeiro. Aí, eu vou analisar aqui. Falso com falso. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, falso com falso, vai dar qual resultado? Verdadeiro. Então, marco o V da vitória. E vai ser feliz. Com certeza, o gabarito é a letra C de casa. Mas, vamos lá. Analisando as outras. Vamos lá. A letra D. A letra D é o O. O que diz a tabuada lógica do O? Tudo F. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, vamos lá, pessoal. 3 é igual a 4? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. 3 mais 4 é igual a 9? Isso também é falso. Então, pela tabuada, falso com falso no O, vai dar qual resultado? Vai dar falso. E, por fim, a letra E é o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. É só seguir o método que você vai detonar. 3 igual a 3? Isso é verdadeiro. 3 mais 4 é igual a 9? Isso é falso. Vamos lá. As valorações, elas são iguais ou diferentes? São diferentes. Se são diferentes, o resultado, com certeza, é falso. Por quê? Iguais da V, diferentes da F. Então, pessoal, ratificando, o gabarito é a letra C e está aí a correção do 15. Legal? Não vai embora. Por quê? Tenho aqui um recadinho para você. Hoje, às 20 horas, faremos um mega aulão ao vivo sobre potenciais. E você, como sempre, é o nosso convidado. Tá legal? Então, hoje, às 20 horas, faremos um mega aulão sobre potenciação. É um assunto da matemática básica que você tem que saber. Eu sempre falo isso. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Legal? Então, hoje, às 20 horas, marca aí. Faremos um mega aulão de potenciação para você. Vamos acabar com todos os meandros que cercam esse assunto. Quer trocar uma ideia comigo? Já esquecendo. Vá lá no meu Instagram. Com certeza eu vou te responder. Marcão, você vai me responder agora? Calma, eu vou te responder. São muitas pessoas, são vários alunos, mas eu respondo todo mundo. Mas você tem que ter um pouquinho de paciência. Legal? Mas, com certeza, eu vou te responder. Então, pessoal, é isso aí. Agenda aí. Marca aí na sua agenda. As 20 horas, aulão de potenciação comigo. Vamos detonar. E é isso aí, pessoal. Forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu.